Olá pessoal, eu sou o Raynaud William, ou seja, jogador da UC, o Team Atec 1, e neste vídeo eu quero vos ensinar a jogar como um dos melhores de Angola, Fizio Creeper. Bom, começando o vídeo, como jogar como o melhor da banda, Fizio Creeper. Pessoal, ninguém é igual a ninguém, mas é possível sim tirar exemplos do Creeper para você aprender a jogar e ter uma noção básica do jogo. É possível sim. Bom, eu vou tentar mostrar a minha visão sobre a jogabilidade do Creeper. Uma das coisas que eu notei no Creeper é que ele é muito jogador da sua própria box, está a ver? Ele não é muito jogador de tipo box de inimigos, tipo, ele gosta de jogar na box dele, ele não gosta de... Por exemplo, se ele tiver aqui, ele agora está usando essa técnica aqui. Como? Ele agora está usando essa técnica, né? E ele espera. Ele edita, está a ver? Normalmente o inimigo, como sabe que ele está aqui, como é curioso, o inimigo faz essa edição, e o Creeper define, está a ver? Tipo, vamos supor, editor, né? O Creeper está assim, né? O definiu. E é mais ou menos isso. Bom, outra coisa, quem não montou isso no Creeper? Tipo, isso não é do Creeper, né? Mas eu aprendi com ele, tipo, não posso dizer que ele é que inventou, mas já aprendi com ele. Sempre que tu vais, tipo, se vocês já notaram, o Creeper quando edita uma parede, tipo, ele edita, vou fazer devagar, ele edita, dá o tiro, e redefine assim, redefine com a construção. Tipo, há quem é dita assim, tipo, dá o tiro, e olha aqui, tem que redefine, ele não, ele redefine assim, está a ver? Ele dá o tiro, redefine, e tipo, e isso, porquê que isso é bom? Vamos supor, vamos supor que, está aqui, esse é o box do Creeper, tem um gajo aqui, tipo, o que é que ele vai fazer? Ele, como já está habituado, tipo, dá um tiro, com o bichinho assim, ele vai pegar aqui, vai fazer, olha, a build já vai estar na mão, eu, não, eu, eu, como, esmalo, esmalo aqui, pronto, ele vai fazer isso. Espera aí, está a ver? Caso ele edite mal a escada, tipo, o inimigo está aqui, e ele queria que o inimigo ficasse aqui, está a ver? Ele tem mais facilidade do que os ricos que precisam de olhar na construção, tipo, ele já vai estar com a build na mão, ele só vai fazer isso, tipo, assim. Agora já os que não editam com a build, não editam com a build, eles têm que fazer, nós temos, né? Porque eu também não edito com a build, vou aprender agora. Temos que olhar aqui e fazer assim, isso é muito atraso, isso é muito atraso, é mesmo muito atraso. Outra cena. Todo mundo sabe que o Creeper no X1 só faz isso, calma, vamos lá ver. Pelo menos é isso que eu noto, ele chega, calma. Fazer o ename dele, fazer o ename, tá vendo? Depois ele chega aqui, faz isso, tá vendo? Escada, champ, tem vezes que essa escada nem entra, ele coloca aqui o Kona. Slide jump, tá vendo? E faz um slide jump. É, mais ou menos isso que ele faz. Agora, a grande questão é porque ele sempre ganha o X1 que ele faz. Alguns, né? Estão vendo isso que eu já vi ele sempre ganha. Ao fazer a mesma coisa. Aí é que tá, é a noção de jogo. Tipo. 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 Mais ou menos isso. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Subscrevam aí. Deixem no canal. Passem no canal do meu Team. Ultimate Clan. Ultimate Clan. Ultimate Clan. Aqui no YouTube. Passem no Instagram. Ultimate Clan. Ao. E nós abrimos. Tipo. Ultimate RC. Ou seja. UCRC. Se tu queres fazer parte do Team. Basta. Basta fazeres um vídeo pro Insta. Ou pro YouTube. Com a Hashtag. UCRC. E nós vamos analisar. Se fores bom. Vamos. Que. Entrar em contacto contigo. É isso aí. Tamo Juntos. UCF.